oi pessoal tudo bem como vocês estão hoje é um dia bem clássico descobrir eu tô achando que isso aqui virou tradição já também a gente vai criando várias tradições nossa mesmo filho tem plantas de bambu já mostra a gente vai criando várias tradições ao longo da vida uma tradição hoje aqui eu tô com os quatro pintinhos quatro patinhas vou chamar vocês quatro patinhas vou mostrar o bambu pra vocês quem está falando ali ó o que vocês acham que é bambu escreva aqui nos comentários mas qual é a tradição de hoje que nós já fizemos várias vezes aqui nesse canal e na nossa vida porque não sabe o canal é a maior parte sobre a nossa vida hoje é dia de cortar os cabelos das crianças porque amanhã o primeiro dia de aula então a gente fez isso as vezes tem duas pessoas atendendo vocês vão juntos senão a gente o henrique tinha pedido que tinha pedido primeiro mesmo né então é isso eles estão tudo com o cabelo de férias e é oficial o charlie não fala mais português só fala inglês ele sempre ficou em casa nunca foi pra escola amanhã ele tem que falar muito inglês por causa dos irmãos amanhã e agora que vai começar a escola acabou só que eu vou forçar vocês a gente tem que fazer algum tipo de brincadeira algum tipo de recompensa para vocês não é bom favor falar em português eles estão fazendo uma coisa eles estão construindo isso deve ser ruim para os negócios daqui né dessa rua está tudo construindo aqui vamos cortar vamos cortar o cabelo a gente pode pegar um sorvete e pegar um sorvete vamos lá o henrique é demais ele vai lá e faz as perguntas sozinha é tem está ocupado lá no barbeiro daí a gente veio comer um sorvete primeiro a gente vai voltar lá é o henrique já tá ali ele vai pergunta resolve é bem resolvido como que vai ser você beca você vai ter mais vergonha então você vai lá e vai perguntar sozinha é o pessoal é o pessoal você já tá falando bom uau vivi chovei aqui uau que da hora porque o passarinho saiu de casa o que tem aí charlie chuvei a cara como quer que está pedindo e aí eles conseguem o que eles querem e aí e o saudade eu falo fai tá bom quando a gente eu eu sou um big o ing que é a blue e eu e o saudade quando a gente vai dizer isso você fala fai 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 você gosta né vim você gosta você gosta do filho de chover vim 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 que gostoso tá lindo filho tá lindo de chover meninos lindos que isso ele falou que ele é um um pássaro lindo agora a gente vai procurar um pra vi ela quer mudar o estilo será será que ela vai ter coragem depois de tantos anos com esse cabelo comprido o que o que o ego faz como que o ego ataca a águia meu deus do céu meu deus do céu que medo o ego você tem que ser forte cara pessoal a gente anda um pouco para baixo tinha um lado tá aí o charlie falou para chamar vocês que aqui a pedra de dançar não olha aí tá só quando ele falar vai agora tá 35 graus já já vai para 36 senhoras e senhores meninos e meninas need to get ready ok ok mas você é rápida em beca você é rápida senhoras e senhores meninos e meninas com vocês ninja gan background de essas a Ready Hour at Stadium vamos 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 choixLER vai pegar vai 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 agora chegou a hora da vivi a gente teve sorte que chegou já tinha moça para mãe acho que está feliz em que ela está feliz olha quanto cabelo e aí gostou gostou meu deus chegou o grande dia chegou estamos com os são os legais estamos animados estamos perdidos eu estou tentando achar a lancheira do henrique henrique você sabe gente olha esse cabelo olha esse cabelo ai meu deus olha esse menino olha esse cabelo charlie o charlie está pronto né amor fecha fecha ainda não estamos prontos aqui é do charlie só um lanchinho para amanhã colocar cenoura e iogurte e rice krispies exagerando que tem coisas que não vão comer tudo isso mas só que o primeiro dia eu não posso fazer isso porque eu não posso fazer porque agora você é big boy né então eu preciso te mostrar como está sua mochila para você saber o que você fazer tá bom então aqui ó aqui está o seu folder que você vai dar para sua professora isso aqui é roupa extra tá bom vamos pôr a sua roupa extra aqui atrás desse bolso deixa aí sempre tá bom caso suje sua roupa tá bom e aí o seu lanche box está aqui vê se você consegue abrir sozinho deixa eu ver se você sabe abrir sozinho o meu deus é o seu que fala que que é isso que a senhora e o charlie saiu de casa e já me deu tchau nem 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 sabia que a mamãe ia te levar até a escola ele já senti a mamãe foi embora eu acho que eu nunca vi uma criança tão animada para ir para a escola e ele tomou seu iogurte do mike wazowski né pois é mike wazowski e aí quais quais qual a expectativa para a sua sala primeira primeira série mas qual a expectativa eu não sei não ai gente que emoção que emoção charlie você tá emocionado mamãe vai ficar emocionada posso chorar ai meu deus do céu ai gente muita emoção muita emoção oh can i have a hug sweetie welcome back ai gente eu tô muito vai que que você é demais ok ready smite gente cheguei em casa nossa chorei chorei o charlie mal falou tchau pra mim nem queria falar tchau beca me explica uma coisa dessas ai tchau você já sabe as palavras né mamãe ele não queria ele ele queria ir tipo ele tava assim vai logo vai logo vai logo meu deus do céu é muita emoção é e é você fala beca ver os três assim até tirei uma foto colocar aqui os três assim com a mochilinha de costa sabe andando é é muita emoção é muita emoção né beca você nem sabe do que eu tô falando como que vai ser você você vai querer ir e você vai chorar mas sabe o que eu acho que ajudou o charlie por um ano ele ficou levando a via o henrique pra escola comigo então todo dia ele levava e buscava vocês lêem vocês acompanham os vlogs vocês veem né ou nos stories e tal é então ele é um lugar que ele viu os irmãos indo todos os dias e ele falou e aí quando vai chegar a minha vez então foi um processo mais longo né apesar de ser a primeira vez que está indo pra escola e a gente tem conversado por muito tempo normalmente quando as crianças vão pra escola pela primeira vez que nem a vitória quando ela foi pra escola pela primeira vez ela não sabia nada ela não sabia o que esperar e ela não gostou muito chorou no começo né mamãe mas a preparação é muito importante já foi e como as férias são longas aqui né dois meses e meio no verão eu acho que eles já estavam cansados de ficar em casa sabe eles amaram as férias quando eles saíram de férias eles estavam prontos para fazer nada para ficar na tv para jogar videogame mais tempo para brincar mas todos havia o henrique e charlie estavam prontos para voltar para a escola ai muita emoção que Deus abençoe esse ano novo deles né a gente orou muito junto à noite é toda essa última semana assim orando né pra eles acharem terem professor professores bons que que né que ajude no aprendizado no crescimento de cada um deles e que seja um ano especial né beca e você vamos pra sua escola agora agora a mamãe vai conseguir fazer sua escolinha é eu tava pensando gente não fiz muita atividade direcionada para ela óbvio eu estimulo ela de uma forma né a gente vai encaixando na rotina mas vai ser legal ter esse tempo só com ela né mamãe só eu e você é tem bastante coisa que eu quero falar com vocês sobre ela sobre desenvolvimento é sobre brinquedos é a caixa de brinquedos delas ela já estava super entediada assim eu lembrei óbvio ela vai fazer um ano tem que mudar os brinquedos dela e não por ser novidade mas o tipo de brinquedo que ela que eu tava ali na caixa dela que ela não tava querendo mais é só brinquedo de pôr na boca agora precisa de brinquedos que estimulam mais ela é a movimentar a mãozinha o dedinho e eu vou eu tava pensando eu acho que eu preciso fazer um vídeo sobre isso brinquedos para crianças né tipo de 0 a 6 meses de 6 a 12 agora que ela vai fazer um ano meu deus o chão que tipo de brinquedo é bom pra você fala pra mim você tá vendo você aí olha lá começou a apontar já começou a apontar cadê olha lá o que que tá lá em cima dá tchau pro pessoal fala já já a gente volta fala tchau pessoal é isso eu tô de verdade eu tô aqui falando falando que eu tô meio perdida tipo então silêncio e agora que a gente vai fazer como que foi o seu primeiro dia de aula bom foi bom o que que você fez eu só 5 horas um pouquinho você tomou água aí eu não fiz nada porque eu não queria comer você não quis comer e nem brincar e nem brincar no parquinho você quis não porque eu queria ir pra casa você queria ficar com o meu papai sim mas que que você achou você acha que você vai querer voltar não 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 quero voltar na escola de novo você não quer mais ir pra escola não porque 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 eu só queria ir na escola um pouquinho é só um pouquinho que você vai e você volta é você só vai um pouquinho todo dia entendeu você vai umas horinhas e volta vai umas horinhas e volta não você quer comer o seu lanche agora sim quer eu queria comer em casa ah tá ótimo vamos ali na mesa vem vem aqui na mesa não quer sentar aqui no balcão então tá sim porque tá mais raro ah entendi tá certo eu vou rir ele não comeu nada mesmo só tá com fome em casa sim é então tá bom todo dia é que é diferente né filho a escola é diferente de casa as pessoas você não conhece ninguém mas todo dia que você vai cada vez mais um pouquinho você vai conhecendo a professora você vai fazendo mais amigos tá bom mas tem que conversar com eles tem que tentar de novo tá bom amanhã você vai de novo e aí você vai já saber o que fazer você vai saber que vai no parquinho né eu não queria ir na hora aquele parquinho da escola um pouquinho você queria quando a gente foi lá conhecer a escola você falou quero ir no parquinho mas é assim mesmo filho a primeiro dia é você vai você tá conhecendo as pessoas a professora eu posso ficar aqui como eu posso eu vou pegar minha comida e vou sentar do seu lado tá bom quem foi pra escola hoje eu ah ele que pediu essa cena a barri quem tá comendo arroz feijão e abacate hoje a beca beca que dele é o pessoal eu tô comendo aqui saladinha um franguinho um burger de frango né tá uma delícia olha o que que eu tô comendo e aí deixa eu ver o Charlie não gostou do rice krispies daquele bolinho de arroz mas ele comeu toda a cenoura tá comendo a cereja e tá comendo um hambúrguer de frango com queijo aí daqui a pouco a gente vai aonde buscar a Vivi e o Henrique né pessoal desliguei mas o Charlie precisa falar com vocês por exemplo pode falar pessoal você pode dar um like deixa quando os seus irmãos é isso eles podem ir na escola pra perto da minha casa por essa eu não esperava dá um like pessoal mamãe faz o YouTube faz 13 anos e esquece de pedir like toda vez e aí e aí oi pessoal só vim terminar esse vídeo aqui é assim que as crianças chegaram a gente começou a conversar eles começaram a contar cada um do seu jeito o Henrique me contou 100% dos detalhes assim ele contou do minuto que ele chegou ao minuto que ele foi embora a Vi começou a contar aos poucos né como que foi e o Charlie bem pouquinho porque era tudo novidade né é a gente tá na adaptação ainda tá sendo desafiador mas acho que é melhor eu processar tudo pra contar pra vocês os detalhes o senhor Charlie tá aqui conta pro pessoal como que foi seu primeiro dia de aula eu não brinquei não eu não foi eu falei igual e eu não fiz nada porque porque eu tava com a saudade da minha mãe hum entendi e mas a gente vai tentar de novo né não 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 mas lembra a gente conversou que você vai dar uma chance né pra tentar de novo conhecer seus amigos mas dá saudade é normal ficar com saudade né achei muito legal que ele falou hoje eu vomito oh my gosh eu nem vi olha sorry gente desculpa se eu estiver comendo acabou de vomitar no cobertor aqui tem noção da minha vida real como que tá tipo essa menina só quer colo ela só quer colo eu só quer colo ah não brincadeira é brincadeira tá tudo bem não tem problema não tem problema não tem problema não tem é é é isso que ele falou ele não brincou não quis no parquinho não comeu ele estava com saudade da mamãe e do papai hoje ele falou uma coisa tão é eu achei que ele conseguiu expressar uma coisa muito legal pra mim ele queria ir no banheiro aí ele falou mamãe vem comigo eu falei não você pode ir sozinho aí ele passou um tempo voltou dele mamãe minha cabeça tá falando que eu preciso de você pra você eu gente que demais né pra ser aí ele falou pra sempre que eu preciso de você pra sempre parece isso filho porque você tem olha isso pessoal mas segura meu pepe lilito segura seu pepe lilito tá vai olha isso pessoal mas dá licença eu achei que você ia cantar a música vai 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 tá melecada aí iuuu oh vamos lá lavar a mão vamos lá lavar a mão é isso aí pessoal ele precisa muito de mim mas óbvio porque ele tem 3 aninhos e a gente vai conversar a gente vai falar professora ver como que a gente pode fazer uma transição mais suave né e ai depois eu depois que eu processar tudo eu compartilho mais com vocês mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo agora mais um ano escolar agora um ano com o charlie brown lavando a mão o pessoal vê se uma a minha língua tá verde vê tá sim canta pro pessoal a música do pirulito pra gente terminar vai pra encerrar hein pessoal vai mamãe eu quero dar um dedo não meu filho que eu te dou um pirulito mamãe que que é um pirulito é uma bolinha enfiada no palito vai falar mamãe eu quero mamãe eu quero um dedo mamãe eu quero um dedo não meu filho você pode dar um grito você não gostou né mamãe eu quero dar um dedo não meu filho que eu te dou um pirulito isso aqui é a primeira fase da música ok tchau pessoal fiquem com deus e até amanhã não pelo amor senão a gente vai ficar 24 horas aqui não ainda não ainda eu começo outro vlog hoje eu vim aqui pra encerrar e fiz 20 minutos de vídeo beijo amo vocês bye rowo tchau e aí e aí e aí tchau e aí aí e aí Obrigado.